Nós temos a satisfação de passar agora a ler o discurso que pronunciaria o excelentíssimo senhor presidente da casa, Rodrigo Maia. Cedemos hoje, requerimento do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, uma sessão solene em homenagem aos 200 anos de nascimento de Karl Marx, um dos mais prestigiosos pensadores do século XIX. Nascido em 5 de maio de 1818 na cidade prussiana de Treveris, Marx empreendeu uma obra intelectual de grande envergadura, que exerceu copiosa influência no campo das ideias e da ação política, rompendo em muitos os limites cronológicos da época em que viveu. Seus escritos abrigaram contribuições notáveis e inovadoras nos campos da filosofia, história, política, economia e sociologia, que são, até hoje, objeto de estudo e debate de todo mundo. Foi especialmente no campo político que o pensamento de Marx ultrapassou o ambiente exclusivamente acadêmico. Suas obras célebres, o Manifesto Comunista, desenvolvido em conjunto com Engels e publicado em 1848, e o Capital, publicado em 1867, galvanizaram corações e mentes de intelectuais e homens de ação, influenciando decisivamente os movimentos revolucionários comunistas do século XX e, portanto, a própria história daquele século. Com o esfacelamento do bloco soviético em 1991, não foram poucos a decretar a morte intelectual de Marx. A despeito da polêmica sobre os acertos e erros de sua obra e da execuibilidade, o proveito de seu modelo de sociedade, é fato inegável que seu pensamento continua a inspirar literatos e movimentos políticos e sociais em nossos dias na América Latina e no Brasil. Não é necessário nos alongarmos para comprová-lo. Basta percorrer as publicações de livros e artigos acadêmicos, a realização de conferências, os discursos dos partidos políticos e as homenagens que lhes são dedicadas. Em cerimônia realizada na China, em maio, para marcar o bicentenário, o presidente daquele país, Xi Jinping, o denominou o guia da humanidade maior pensador dos tempos modernos. As opiniões sobre a obra e o legado do filósofo alemão Conturo são especialmente polarizadas e talvez o serão sempre. Nada mais representativo deste fato do que as manifestações de referência e protesto ocorridas em Tréveres por ocasião do erguimento de uma estátua para marcar os 200 anos de nascimento de seu mais famoso cidadão. Concluímos nossa intervenção, diria o presidente Rodrigo Maia, desejando que esta solenidade possa servir para estimular análises e estudos a despeito do legado intelectual deixado à humanidade por Karl Marx. Os agradecimentos do presidente e as palavras do Rodrigo Maia. Passamos, neste momento, a palavra ao autor do requerimento, deputado Orlando Silva, líder do PCdoB nesta casa. Enquanto o deputado Orlando Silva se dirige ao púlpito, nós convidamos o senhor Juliano Medeiros, presidente do PSOL, para esta mesa.